MÚSICA Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo não, que a firma cobre mão E o rosto tá bem em missão de paz, vai Avisa que eu venho pra lutar e é sem arma na mão Revolucionário na minha própria evolução Avisa que eu venho pra lutar e é sem arma na mão E a boca dispara o que enche o coração Cotidiano brasileiro causa indignação Governo marqueteiro deixa o povo na ilusão O fantoche brinca de polícia e ladrão Dinheiro do banqueiro vai lavar no maranhão Então a mente tá apontada pro farsa de terno e tal Bandilinho, oiei A mente tá apontada pro canalha de terno e tal Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo porque a mira é certeira E o rosto tá bem em missão de paz E o rosto tá bem em missão de paz, vai Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo não, que a prima cobre mão E o rosto tá bem em missão de paz, vai E eu venho de paz mas não aceito leve e traz no meu peito O que bate é pelo direito e se quiser ter meu conceito é Pisa correto, de coração aberto vejo que um cem demais vejo criança sem teto E eu não posso me dar com corrupção, eu não posso me dar com escravidão Então eu não posso me dar com injustiça, pega sua polícia diz que eu não confio nela Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo porque a mira é certeira E o rosto tá bem em missão de paz, vai E eu represento a minha banca no estilo Já comando o jogo e me mantém tranquilo Se fizer de bomba é duas mãos no gatilho Música de um lado e do outro olho vivo É isso, da divertição, lirical matado Capoeira adulto, pra cima do falado É o bonde que te pega e você não sentindo Conteúdo violento sai do seu estereo Som de transformação, bomba no amplificador Adonai no microfone, no som do master Rude boy, ganja mano, evolutionary Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo porque a mira é certeira E o rosto tá bem em missão de paz, vai Avisa lá que o rosto tá bem em missão de paz Mas não dê vacilo não, que a firma cobre mão E o rosto tá bem em missão de paz, vai Música de central Música de central Música de central Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti